O assunto de hoje é relacionamento. Isso mesmo. Por favor, não saia. Bom, vamos falar sobre o assunto, talvez, delicado, se acaso você esteja assistindo ele em plena quarentena. Ou não, ou ele não seja delicado. Mas, enfim, vamos lá. Agora que, talvez, se você estivesse assistindo esse vídeo, e você esteja em plena quarentena, 2020. Enfim, talvez você esteja passando por isso, ou já passou, não sei, mas vamos lá. Vou falar aqui sobre tempo, sobre experiências, sobre relacionamentos, sobre isso tudo. Bom, algumas coisas acontecem em nossas vidas, ou algumas pessoas passam por nossas vidas, ou simplesmente... não é acaso, tá? Não é acaso. A gente pode até pensar que é, mas não é. Digamos que, talvez, tenha algumas explicações. Algumas coisas realmente não se explicam, mas, na verdade, se explicam sim. Algumas coisas, algumas pessoas, alguns fatos, acontecimentos, são realmente aquilo que a gente mais pensa, ou o que a gente mais deseja, deseja de verdade. Ou, até mesmo, são fatos, são outras pessoas que acabam nos colocando na vida delas, assim, eis que de repente... Mas, todas elas sempre tem algo a nos ensinar, e a nos passar. Sejam por relacionamentos de meses, ou de anos, enfim. Cada uma delas, cada uma dessas pessoas, sempre tem algo pra compartilhar com a gente, e que a gente, talvez, só estivesse, apenas, precisando daquilo. Daquela informação, daquele a mais, daquela experiência, daquele momento, daqueles momentos. Talvez a gente só precisasse daquilo, como se um impulso. E, talvez, até, quando alguém sai de nossa vida, é como se também a gente estivesse, realmente, precisando disso. Precisando desse tempo a mais. Porque, quando a gente se conecta, assim, se conecta, digo, num relacionamento de verdade, com outra pessoa, a gente acaba se dedicando tempo e, enfim, neurônios com aquela pessoa. Então, enfim, quando alguém sai de nossa vida, é como se a gente começasse a... A gente acaba sentindo falta, é claro. Alguns relacionamentos nos fazem falta. Mas, é como se nosso campo de visão, ele se abrisse pra outras coisas. Pra outro tipo de, enfim, situação, ou conhecimentos, ou... Algo que, realmente, é explicado, que a gente só estava precisando daquela experiência, daquele momento, pra que nosso campo de visão se ampliasse. E... A gente não tem que sentir raiva de uma pessoa, ou sentir ódio de uma pessoa, simplesmente porque algo terminou. Algo que, talvez, só tivesse que iniciar, como... Depois terminar. Como se fosse, realmente, um aprendizado, ou uma própria lição pra aquela pessoa. Como se o mundo tivesse girado, e que aquela situação tivesse que, realmente, acontecer. acontecer, tanto pra vida de uma pessoa, tanto pra vida da outra. E que... Que aquela pessoa pudesse enxergar a vida, ou as coisas. Porque cada pessoa nesse mundo, ela tem um propósito na vida da gente. Ela... Traz consigo um conhecimento, e um aprendizado que, realmente, talvez a gente só estivesse precisando disso. E... Que fosse passado adiante, em novas experiências. E que a gente sabe, sim, que... Sempre haverá... Novos ares. Um novo amor. Talvez até mais intenso, mais profundo. Sabe? Eu acredito muito no sentido de amor de corpo e alma. Porque... É... Hoje, né? Digamos assim... A gente vive em um mundo que... Uma sociedade, talvez. Talvez, agora, até as pessoas parem pra pensar... Sobre... Suas vidas. Sobre o que estão fazendo com elas. No sentido de relacionamentos. É... Essas coisas se tornaram muito... Como é que eu posso dizer? Muito vazias. Muito... Fora de... Fora de humanidade mesmo. Fora de... De amor, sei lá. Como se fosse só algo temporário e... Sei lá, enfim. Situações. Que... Vamos exemplificar. Não tenho nada contra, é claro. Mas... Enfim. Sem julgamentos. Não estou aqui pra julgar ninguém. Todo contatinho. Bom. Tem pessoas e pessoas, né? Enfim. Cada uma delas tem um nível de maturidade. Então... Às vezes não é preciso exigir muito de alguém. Mas você pode, sim, escolher com quem você quer estar do lado. Se é aquela pessoa que... Tá lá, realmente, no dia a dia com você. Seja virtualmente. Seja... No presencial. Nossa, ficou engraçado agora. Presencial. Uau. Fisicamente. É... Bom. É... Não importa a situação, mas que ela esteja ali presente. E se ela se faça presente. Porque... Sinceramente. Quando um relacionamento... Não tem... Como é que eu posso dizer? Companheirismo. É pra isso que esse relacionamento nem vale a pena. Assim. Mas, enfim. São situações e situações. Algumas pessoas estão dispostas a viver esse tipo de relação. Outras não. Outras veem que realmente não vale a pena. Que... Que vale a pena é algo que realmente seja intenso. Algo que seja verdadeiro. Que tenha sentido, na verdade. Porque... Assim... Digamos que... Não faz sentido você continuar uma coisa. Ou investir em algo. Que... Você não veja explicação. Não veja. Ah, porque eu estou fazendo isso. Porque... Eu estou com tal pessoa. Se você não tiver uma explicação pra isso. Eu acredito que não vale a pena. Talvez nem continuar. Mas... É isso. É sempre bom saber que... Há novas pessoas. Há um novo amor. Enfim. Sempre tem pessoas dispostas a... Viver um relacionamento de verdade. É... Com intensidade. Com... Com companheirismo. E... E respeito. É isso, gente. É essa a mensagem que eu tenho pra hoje. Espero que estejam todos bem, tá? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa. Boa. Marugada.